Tropa, passando aqui rapidinho aqui só pra vocês deixar o like, tropef, se inscrever no canal, dá aquela moral aí, tropef, rapidão mano, não custa nada, ativou o sininho aí, e é isso, só isso mesmo, tropef, vamos lá com o vídeo. Tem um, tem um aqui. Tem um aqui, batei, batei um. Tô roxando, tô roxando, tô roxando, tô roxando. Ah, roxando lá no mar, tá? Deitei um marcado, carpa, carpa, bora, 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 bora. Dois comigo, dois comigo. Deitei um, deitei outro, bora, soltei mais um, soltei mais um. Tô falando, mano. Mano, você é o único que não acompanhou, viado. Você é o único que não acompanhou. Não dá, viado. Ah, mano, olha onde que eu tô. Como assim? Que granadeza, mano. Salve aqui, viado. Consegui. Puxou, sacadil, sacadil, sacadil. Eu me intercato, tá sozinho aí, viado, a gente se trancou no gelo. Tá sozinho, tá, se trancou. Calma aí, pistola em mim, pistola em mim, pistola em mim, viado. Se truou um. Bora, bora, sai, bora, sai. Ah, tá tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tá tranquilo. Vai, vai, vai. Tá tomando. Matei. Boa, caralho. Boa, porra. Respeita eu, caralho. Tá no loot, tá no loot. Tá no loot. Eu não jogo de 4x, caralho. Ó o maluco aqui, ó. É, meu lado, double goal, meu lado, double goal. Bota, bota, bota. Meu lado, double goal, viado. Vocês ficam nessa enrolação aí, mano. Ah, o viado. Nada, viado, dá cor, vi. Já, já tô, já. Deitei um. Deitei dois. Vem, 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 caralho. Cadê você, mano? Deitei dois. O cara tá aqui, o cara tá aqui no muro, no muro. Tá em frente, Rafa, aí, ó. Tome, tome, tome. Mano, eu tô sem uma dificuldade, caralho. Eu tô muito ligado, eu tô muito ligado. Caiu, caiu, caiu. Lá caiu lá o marcado, caralho. Cadê o outro, cadê o outro? Agora tô correndo. Agora tô correndo. Caiu lá, caiu lá também. Rila, Rafa, rila, Rafa. Rila. Toma, Kit, nessa porra. Rila. Vem salvar. Ah, eu tô muito ligado, tô muito ligado. Tô me ligando, calma. Ah, mano, eu tô ficando muito rosto. Tá bom, tá bom. Tô com 400 de pingue, mano. 3 capas, deitei mais um. Tô com 400 de pingue, mano. Deitei 3. Cadê você? Virou clipada, virou clipada. Você vai ver, eu vou chegar igual time mania. Lá do véu, lá do véu. Lá do véu, lá do véu. Tô com 400 de pingue, lá do véu. Tem, irmão. Para a mira, é o caralho. O maluco tá puxando aberto, porra. Para a mira, o maluco lá. Abre lá, ó. Deitei em 2 capas. Deitei, deitei, finaliza. Finaliza lá, ó. Caralho, mano. A gente tá tudo bem, mano. Cara. Ai. Eu vou seguir ali, porque eu não vi o outro lá. Dá combi, dá combi, dá combi, que eu vou pegar todo mundo em costas. Dá combi. É, tem costas já, mano. Calma, não, em costas eu não vi, não. 3 capas, deitei um. Boa. Tá, eu não vi, já vai com... Me deitou também. Dei capa, deitei. Bora, bora, tropa. Porra, porra. Maluco, os 2 e 9 do dia N. Tem mais um ruxa em mim. Tem mais um ruxa em mim. Ele vai vir lá pra direita, um. Fica ligera. Que? Ah, tá aqui comigo. Pô, emulador bugou. Puta que pariu. E aí, caralho, deu pro chico. Ajuda, 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 ajuda. Emulador bugou, caralho. Ruxa aqui em mim, ruxa aqui em mim. Só tem um aqui na minha frente. Só tem um que caiu aqui com o nome. Ele tá aqui na minha frente. Capa, dois capas, caiu. Puta. Não, hein? Pô, tá lá de novo. Tô trocando. Pô, eu vou pegar essa barretta. Pega pra partiu aí. Pode, 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 pode. Pode, pode, pode. Pode, pode, pode. Pode, pode, pode. Pode, pode. Tô trocando na minha frente. A hora aí, tamo troca a sua, vió. Aqui fora, atiro. Aqui, mas... 176, derrubei um. Não, pode. Tô, retina, aqui, vc, 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 vc. Ai, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Ah, olha, tem cara com 20 aqui, cara. Tem outro aqui fora. Dei capa ali, saí, marcado. Dei capa de novo. Ah, outro no meu capa não conseguiu. Tem, 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 tem todo mundo aqui. Vem, vem, tem todo mundo aqui. Vem, só tem, só tem, só tem, só tem. Sai, tem outro. Ó, aqui, boto. Subiu. Viado. Vocês são tudo abusado, menor. Vocês são tudo abusado. Só uma filha. Só uma filha. Ai, aqui, tem um aqui. Só uma filha. Oi. Que é que filho da puta lá. Bora na bola, não. Chega quebrando tudo. Cala, cala, mano. Saí do que? Cala, cala. Cala aqui, cala. Sim. Sim, cara. Cuidado pra ele ter morrido. Mesmo isso que se morrer outra vez. Pulou um, pulou. E aí, um? Capa, capa. Deitei um. Por isso não tá aqui embaixo? Dá pra subir um. Muito meado. Muito meado esse, Santos. Muito meado. Pulou. Pulou, pulou. Deitei. O outro pulou, capa. Comecei com a arma. Capa de 21. Caralho. Matei. Amor. Derrubou. Finalizei. Mas derrubou o da casa, não já rosto. Marquei um lá, tô bem na casa. Não tenho tomei capa. Não cai não. Aí não, vou cair não. Eu tá aí com o Santos, escutei. Deitei um, deitei um, deitei um, deitei um. Por favor. Deitei. Deitei, deitei, deitei. Deitei, deitei, deitei. Deitei, deitei, deitei. Só tem ele. Deitei, deitei. Tá no O2-3-4. Ah não, bicho. Meu Deus. Calma aí, só tem um da casa. Só tem um, deitar um daí. Só tem um daí. Só tem um daí. Mata ele, mata ele. Tô sem bala, tô sem bala. Vai. Só tem ele aí, vai. Deitei, deitei. Deitei, deitei. Deitei, deitei, deitei. Vai, vai, vai. Só tem ele. Só tem ele. Boa, boa. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Ele é o trabalho. Se eu me roubar, ele vai se esfarar. É alpe. É alpe, é alpe, é alpe. Melhor puxar. É de alpe e P40 a ele. Boa! Caralho, morri nunca. Acabou a bala.